E aí, pessoal, eu tô assistindo essa série, né, o Gen V, que é uma derivada ali do The Boys, e eu gosto muito que o Prime Video, ele acaba fazendo várias séries derivadas de uma série que deu certo, né, e a The Boys é isso, assim, eu gostei demais dessa série, e eles tão investindo aí, tem aquele Diabolical, e agora tem esse aí. E aqui a gente tem ali uma menina, né, que tem um passado muito triste, e ela acaba indo pra essa escola, que é como se fosse um X-Men, né, mas do The Boys, que tu pode concorrer uma vaga lá pra trabalhar na Voight, que é a, é tipo, a corporação lá dos super-heróis do set, né, pra quem viu o The Boys sabe do que eu tô falando. E aí tem muitas referências na série do The Boys, acontecem várias coisas, os primeiros episódios tu já fica impactado com o que tá acontecendo, como quem diz assim, meu Deus, e agora? O que que tá acontecendo, meu Deus, como é que vai acontecer isso? E é uma série de coisas, atores queridos e conhecidos, principalmente do terror, então gostei muito, vale muito a pena assistir.